Bom, vamos falar sobre o assassinato do guarda municipal de Foz do Iguaçu e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Ele foi morto a tiros enquanto festejava seu aniversário de 50 anos. O tema da festa era o partido, tinha a bandeira, a foto do pré-candidato à presidência da República, o Lula. E o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho chegou ao local, disparou contra Marcelo. Guaranho é bolsonarista e também foi baleado na ação. Ele está internado em estado grave no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. E vamos falar nesse momento com Arilson Fiorato, deputado estadual e presidente regional do PT do Paraná. Oi, Arilson, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Marilu, bom dia. Eu agradeço o convite para estar aqui hoje. Pena que, para falar de um tema tão triste e tão delicado... Arilson, bom dia. Está me ouvindo, Marilu? Me ouve? Sim, estou te ouvindo, sim. Sim, muito triste. Sim, estou te ouvindo. Você me ouve? Sim, perfeitamente. Ah, que bom. Bom, então, é isso. Sim, nesse momento tão triste e delicado como você falou. E a gente aproveita a sua presença. Você que é aí do PT do Paraná, presidente regional do PT do Paraná, deputado estadual, conhece um pouco, né? Eu imagino a história do Marcelo Arruda, né? Então, eu gostaria que você, inicialmente, falasse quem era Marcelo Arruda. Ele que é tesoureiro do PT, é guarda municipal, mas, enfim, ele também tem uma trajetória de vida sofrida, não é? É isso, Arilson. Marilu, o Marcelo é um lutador. Eu sou um lutador, 28 anos como guarda municipal, pai de quatro filhos, um deles, uma menininha de 40 dias, recente, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi nosso candidato a vice-prefeito na cidade de Foz do Iguaçu na eleição passada. Hoje, ocupa o cargo de tesoureiro, mas é um militante e também sindicalista do Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Foz do Iguaçu. Em especial, um amigo meu me ajudou, fez campanha para mim no ano de 2018, inclusive. O Marcelo tem uma história de vida, de muito trabalho. E foi vítima aí desse ódio, dessa violência, dessa intolerância bolsonarista. Fazia sua festa de aniversário com a sua família, com amigos, uma festa reservada, com poucas pessoas, inclusive, com o tema Lula e o PT. E aconteceu essa tragédia toda. Uma pessoa desconhecida, insana, apareceu na festa por passar pelo local, provavelmente. Foi lá, viu que existia uma festa, parou o seu veículo com a sua esposa e com o seu neném. Também tinha um neném no carro. Começou a ligar o som, aprofilei, aqui é Bolsonaro, mito, petista, ladrão, vocês têm que morrer. As pessoas saíram para fora, uma delas que saiu foi o Marcelo. Ele pegou, arrancou uma arma, a esposa do Marcelo, que é policial, a Pâmela, tentou contornar. E a esposa dele, que estava no carro, pedia para ele ir embora. Para com isso, vou embora. Ele disse que vou voltar e matar todo mundo. Foi embora, deixou a esposa e o neném em casa, voltou e deu no que deu. Mesmo sendo parado pela esposa do Marcelo. Dizendo que é policial civil, ele adentra atirando no local. E acaba acertando o Marcelo. E depois aquelas imagens tristes que a gente vê nos vídeos, que estão espalhados pela internet. Onde ele acaba sendo acertado também. Eu quero aqui, Marilu, lamentar minha solidariedade, fraternidade, meus sentimentos. As famílias, as duas famílias. A família do Marcelo, que já perdeu o Marcelo. E também a família do assassino. Que a esposa dele, o filhinho, o pai e a mãe de uma pessoa dessa, está sofrendo também, infelizmente. Esse rapaz acabou com duas famílias. Com a do Marcelo e com a sua própria. E está em estado grave. E aqui nós estamos, o PT no Paraná, está acompanhando para e passo as investigações. Estamos dando suporte, no que possível, à família do Marcelo. E eu também sou líder da oposição aqui na Assembleia do Estado. E onde foi nomeada uma comissão especial de deputados, da qual eu vou participar. Para acompanhar as investigações aqui no Paraná. E, Kiorato, você que conhece bem, conhecia bem o Marcelo, ele nasceu na favela, não é? Foi em Graxate. E, ao que parece, o engajamento nessas questões sociais, essa aproximação com o Partido dos Trabalhadores, vem justamente dessa história, Kiorato? É isso. A história do Marcelo é como de muitos brasileiros, que lutaram muito na vida e passaram por várias profissões, até achar a definitiva. Como você colocou, o Marcelo fez trabalho na favela, trabalhou em Graxate, trabalhou em comércios, até conseguir passar no concurso público e ficar 28 anos dedicado ao serviço público. Estava aí, nas vésperas da aposentadoria, digamos assim. Mas estava muito feliz, Marilu. Tinha sido pai. Inclusive, faz 40 dias, estava com a nenenzinha na festa e com seus outros três filhos. Eu não consegui ir no velório dele, porque eu também fui pai nesse sábado. Meu filho nasceu. E, na quinta-feira, eu conversava com ele, porque ele tinha me falado da festa para mim, em Foz do Iguaçu, no aniversário. Eu falava, olha, eu não posso, porque meu neném vai nascer. E ele falava para mim da alegria, que era de ter sido pai recentemente. Eu conversei com a Pâmela, que é a esposa dele, pelo sábado de manhã, que estava em estado de choque. E ela falava muito da luta de ambos, né, para uma sociedade melhor. E ela estava horrorizada com o nível de barbárie. A gente tem que lamentar, Marilu, mas esse assassinato tem nome. Chama-se bolsonarismo. O ódio espalhado pelo Brasil, na figura, inclusive, do atual presidente. Que vive falando de metralhar as pessoas, soltar a granada, que a ditadura matou pouco. Que distribuiu aí o porte de arma, embora que seja para clube de tiro. Fazendo com que a população pegasse gosto pelo tal da arma de fogo e da pobre. É uma situação insana que leva a situações como essa. E, claro, a gente espera muito que seja a última. Porque ninguém merece passar por uma situação trágica dessa. Agora, Kiorato, bom, antes de mais nada, parabéns também para você, né, que é papai, agora também. Parabéns. Obrigado. No meio dessa tragédia, o nascimento, o nascimento do seu filho, o nascimento também do filho do Marcelo. Quer dizer, a gente sempre pensa, com esses nascimentos, a esperança, né? A esperança ainda que nos resta, né, Kiorato? E, inclusive, você falou sobre o Marcelo, né, que ele estava praticamente aí para se aposentar. E os muitos colegas dele, né, muitos colegas são bolsonaristas, né, também. Então, na própria festa, parece que teve até, rolou assim, uma brincadeira. Ah, poxa, agora você aqui vai ficar perto aqui das fotos, né, do Lula, do PT, da bandeira do PT. Quer dizer, ele transitava muito bem, não é, com os colegas que não pensavam como ele. Não é isso, Kiorato? Marilu, ele era um profissional de segurança. Muitos dos profissionais de segurança pelo Brasil, tanto a nível federal, estadual e municipal, apoia o atual presidente, por conta dele ser um ex-militar, né, de ter a pauta da segurança pública. O Marcelo fez uma festa de aniversário, eu conversava com a Andrea Liana, que é um companheiro nosso, que acompanhou aquele rapaz de amarelo que aparece no fim do vídeo com as mãos na cabeça desesperada. Ele falou que existiam pessoas do Bolsonaro na festa, eles brincavam. O Marcelo falava, agora é para vir tirar foto comigo aqui na frente, junto com a bandeira do Lula, junto com a bandeira do PT, as pessoas brincavam. Mas aí chegou o insano, o intolerante, o desconhecido, o agressivo, aquela figura típica criada do pântano, né, da sociedade, aquela figura trágica que é o Jorge, né, que é uma pessoa descontrolada, irresponsável, que, sem saber quem eram as pessoas que estavam na festa, fez aquilo todo. É esse tipo de gente que está espalhado pelo Brasil, colocando no seu Facebook que é cristão, que é conservador, que é contra a droga, que é contra o aborto, que defende a vida e a família. Bom, pelo jeito ele não defende nem a família e nem a vida, e muito menos a cristão, né. As outras coisas pode até que ser que ele seja, mas o que a gente viu aí são pessoas com despreparo, são pessoas com problemas psicológicos graves, que esse bolsonarismo reativou, reavivou e colocou em prática na sociedade muitas vergonhas e inibições que existiam. Hoje o atual presidente é o responsável pela morte do Marcelo de forma indireta, ou talvez até direta, porque eu acho que ele faz esses movimentos para agradar uma parcela da população que tem esses traços sombrios. Exato, e ele fala que exatamente não tem nada a ver com isso, né, ainda culpa a própria esquerda, dizendo que a esquerda, sim, é que é violenta, e que pessoas desse tipo, né, no Guarulho, deveriam passar para a esquerda, enfim, essa inversão, né, total, não é isso, enfim, dessa, não é? Eu concordo, Marilu, hoje muitas pessoas falam assim para mim, Arius, existe um ambiente polarizado, eu falo assim, não existe um ambiente polarizado, eleitoralmente, existe dois candidatos que têm alta intenção de voto, e essa é a polarização. Agora, a polarização do ódio e da violência, ela não existe, quem distribui o ódio e a violência é um lado só. Eu nunca ouvi falar que um petista foi no evento do Bolsonaro jogar merda, soltar bomba, que entrou sem ser convidado armado na festa aniversário do outro, e coisas do tipo. Eu não vi nenhuma notícia desse jeito. Então, a escalada da violência, e é bom a gente lembrar, Marilu, que aqui no Paraná, essa escalada começou um pouco antes, que naquela região oeste, próxima a quedas do Iguaçu, que é chegando em Foz do Iguaçu, o ônibus do presidente Lula foi arranjado por tiros na caravana. Então, a gente tem uma escalada de violência, né? São vários episódios de crimes, de atentados, de briga, de ameaça, e infelizmente chegou nesse ponto que tirou a vida do Marcelo. Então, há sim uma estratégia na minha avaliação implementada para se ter a violência. Então, ele é responsável sim, porque ele pregou isso. Eu não vi o presidente Lula falar em metralhar as pessoas, eu não vi o Ciro Gomes falar em soltar a bomba, a Simone Tebet falar em matar, eu não vi nenhum dos outros candidatos falarem isso. Mas o Bolsonaro a gente vê com frequência utilizar isso, inclusive fazendo sinal de arma dia e noite. Isso faz duas coisas, mente o dia todo e faz sinal de arma. Agora, em relação a esse caso que você acabou de falar, né? Do ataque à caravana do PT, exatamente aí no Paraná, não houve ainda nenhuma solução para o caso, né? Agora, a própria presidenta do PT, Glaze Hoffman, está falando, enfim, teve uma reunião, uma homenagem, inclusive, para o Marcelo ontem, com a presença do ex-presidente Lula, pré-candidato à presidência da República, e também o vice-geral do Alckmin, e o pedido de federalizar essa questão. A própria questão do ataque à caravana não foi desvendado ainda, não foi revelado, não teve avanços, né? Então, é possível, na sua opinião, tem que ser federalizado essa questão? Realmente é de cunho político? Foi uma motivação política? É uma motivação de intolerância e de ódio político, não tenho dúvida disso. E por que tem que federalizar, Marilu? Não é nem por desconfiar da polícia do Paraná, não é isso? É que esses casos estão ocorrendo por outras localidades do país. O incidente ocorrido da bomba no Rio de Janeiro, aquele que o rapaz atirou fezes, outros sinais que a gente vê e ouve falar pelo Estado, virou uma questão nacional. Então, tem que ter um comando unificado de fiscalização sobre isso. Cabe à Polícia Federal, cabe às Forças de Segurança Nacionais manter o zelo para essas eleições. Nós não podemos ter uma eleição num ambiente violento e de medo, porque senão a gente sabe quem vai ser beneficiado com isso, né? Quem propagou tudo isso. Aliás, um dos motivos desse povo propagar é para ameaçar as pessoas, para ter o controle emocional, psicológico, na época da eleição, para forçar o voto obrigatório, violento, digamos assim. Então, a gente sabe do que está por trás disso. Mas a gente tem que primaziar, sem dúvida nenhuma, pela segurança das pessoas e pelo bem-estar. O povo brasileiro, Marilu, já vem sofrendo. Saiu de uma pandemia, de uma calamidade de saúde pública, está num caos social, gente na rua, 33 milhões de pessoas passando fome, 65 milhões de brasileiros na linha de subnutrição já, na linha perigosa, ou seja, não se alimenta corretamente durante o dia todo. E tem aí uma situação agora de insegurança, muito grande. Então, a gente está numa época de caos. Agora, os partidos que integram essa colegação da campanha de Lula, vão levar para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, esse pedido de federalização da investigação do caos. Qual é a sua expectativa? Eu espero que ele seja acatado. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente também vem fazer um movimento. Eu tenho, além de acompanhar pela Comissão da Assembleia, essa situação, fiscalizar, aqui nós vamos fazer um movimento, junto ao TRE, Tribunal Regional Literal, junto à Secretaria de Segurança Pública, junto à Polícia Federal, para falar sobre as eleições do Estado. O Paraná é um Estado que já tem um número maior de incidentes, que eu acabei de relatar para você, alguns deles aqui. é um Estado conservador, uma terra onde tem uma presença muito grande do bolsonarismo, então a gente tem que tomar um cuidado especial, mais do que em outras regiões ainda. Então, aconteceu esse episódio triste, lamentável do Marcelo, que vai ser um alerta para que a gente tenha um modelo diferente de eleições. tem que se garantir a segurança dos candidatos, das pessoas, dos eventos, e isso vai ficar em responsabilidade do Estado. Então, a minha expectativa é que o Aras Acate, esse pedido feito pelo PT, ou pela Federação de Partidos, entenda que essa eleição é excepcional. Nas eleições anteriores, que o PT disputou com o PSDB, por exemplo, nós tínhamos uma disputa acirrada no campo ideológico, mas no leito natural da política. O ódio não era instrumento político. A gente tinha a versão política a ser debatida, discutida. Então, nós tínhamos um adversário político que discordava da gente, fazia o seu jogo político, mas não tinha esse ambiente violento. Hoje, esse ambiente existe, mas mais do que existe, ele é motivado por quem está no poder. Então, isso tem grandes chances de ser aumentado durante o período eleitoral, dentro de 85 dias aí. Exatamente. Esse é um grande temor, por isso que você está falando que já está encaminhando exatamente todos esses casos para o Tribunal Regional Eleitoral. E também, essa coligação também do PT, enfim, a nível nacional, também vai encaminhar o Tribunal Supremo, Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, um pedido de audiência com o presidente Edson Fachin, justamente para debater essa violência política. Bom, enfim, pelo menos o que nós temos aqui são pelo menos 300 atos de violência política realizados desde 2018, de acordo aqui com todos os partidos que compõem a candidatura do ex-presidente Lula. Quer dizer, é preciso tomar uma providência urgente nesse sentido? como você falou, existe esse temor, né, daqui até as eleições, o que pode mais acontecer, né? É isso. São casos de baixa gravidade, como brigas, né, sem agressão física, mas tem casos que levaram à vida, como o caso do Marcelo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque independente da gravidade, há um desrespeito. você tem que respeitar a opinião do outro, a cor do outro, a opção que o outro fez para a sua vida e que não te desrespeita. Nós estamos em um ambiente democrático. Aliás, a democracia é o instrumento mais importante de construção de uma sociedade. Se a gente não consegue viver na diversidade, a gente vai voltar a séculos atrás, onde a barbárie imperava, onde a força imperava e a violência imperava. Tudo bem que é isso que esse povo que governa o país quer. Mas nós não vamos aceitar isso dessa forma. Vai haver resistência, vai haver resiliência e nós vamos ter umas eleições no Brasil e o povo vai poder optar em continuar como está ou mudar, né? Escolher um outro caminho para o Brasil. Retomar o anterior, escolher uma outra opção. Ou seja, o que a gente tem que garantir, Marilu, é que o pleito eleitoral ocorra da forma natural, sem interferência, pressões, sanções, ameaças e outras coisas mais que possam influenciar no voto direto que tem direito o povo brasileiro. Agora, como é que você viu também a reação, né, do vice-presidente, Amilton Mourão, dizendo que esse fato não é preocupante, enfim, que é um caso aí que teve uma briga, um atirou no outro, que é muito comum. Como é que você viu, enfim, esse posicionamento? inclusive ele foi indagado por uma repórter a respeito também dessa questão e o próprio presidente da república, né, que foi indagado sobre metralhar, né, as pessoas do PT, enfim, como é que você está vendo nessa reação, tanto do Bolsonaro, quanto também do vice-mourão, que diz que não é preocupante esse caso? Olha, Marilu, essa questão de não ser preocupante foi usada para banalizar a violência, foi usada para banalizar a ciência e foi usada para banalizar a doença que matou milhares de pessoas. A questão dele banalizar as coisas é uma forma de negar e de fazer em tese o uso figurado de alguns objetos. Ele está fazendo isso porque ele não tem respostas, porque a resposta era admitir que ele criou esse cenário. Como ele não quer admitir, ele vem falar que é um caso isolado. Você vê que o Mourão fala de forma firme, grossa, inclusive, áspera, para que a pessoa que está fazendo o debate não replique. Isso é uma tática. É uma tática para vencer o discurso. Quando você não pode com o discurso, você agride o debatedor. E o que ele fez foi isso, foi agir de forma áspera, falar que isso é um caso isolado. Não use isso para fazer politicagem, coisa do tipo assim. Isso daí é uma forma de fugir da verdade, de fugir do debate. Eu não me espanto falar a verdade para você. A hora que eu vi a entrevista, que me passaram no WhatsApp, eu olhei, eu não fiquei assustado. Porque é o que eles vêm fazendo desde o começo do governo. A gente que está na política, que trata da política o dia todo, olha ela todo dia, eu já acostumei com esse tipo de atitude de fugir da realidade, de criar um sentido figurado inexistente. Eles venceram as eleições com um ambiente virtual, com um ambiente mentiroso. Nada natural do que negar a realidade, até as dos fatos, como é o caso do Marcelo. Então, eles estão fazendo isso como tática. Os covardes fazem isso, não encaram a verdade. E, Arilson, em relação à delegada, vamos falar dela aqui, a delegada Iane Cardoso, o governo do Paraná e confirmou a saída dela do comando da investigação do assassinato do Marcela Arruda, justamente por ela ter postado nas redes sociais dela, enfim, críticas, fake news contra o partido dos trabalhadores. Ela foi substituída pela delegada Camila Seconello, que chefia a divisão de homicídios e proteção à pessoa, só que ela não foi afastada totalmente, que ela foi afastada do comando, mas ela ainda continua aí também nas investigações. Como é que você vê isso? Olha, Marilu, eu ia pedir pela comissão já criada ontem, o afastamento dela, justamente por ela ter lado político, ela tem aversão ao ex-presidente Lula, aversão ao ex- ao Partido dos Trabalhadores, como que uma delegada que tem postura política nas redes sociais vai investigar um crime de ódio e violência política, se ela tem lado. E um dos lados envolvidos era o PT, que ela não gosta. Então, a gente ia fazer esse pedido. A Secretaria de Segurança Pública antecipou isso. Claro que, publicamente, a explicação dada é que foi criada uma força-tarefa, uma coordenação maior, com outros órgãos, inclusive, para apurar o caso, e ela foi tirada da função principal que era conduzir essas investigações. Então, essa é a desculpa, com menos desculpa, não, essa é a versão dada pela Secretaria de Segurança, mas a gente vai acompanhar o caso, inclusive, pretendo conversar com ela via Comissão Especial de Investigação sobre o levantamento que ela fez, os apontamentos que ela fez. Eu vi a entrevista dela, fiquei até preocupado com o tom usado na entrevista, claro que pode ser uma coisa própria da pessoa, a gente não tem conhecimento exato, mas a gente vai apurar isso para que as pessoas que estejam fazendo a investigação, que tenham lado político, não tenham interferência no processo de investigação. Nós estamos falando de um crime, Marilu, um assassinato em que um ondulático pegou a arma de fogo, foi na festa do aniversário do outro que nem conhecia e muito menos era convidado, e matou ele na frente da sua família porque tinha uma bandeira do Lula e umas bexigas vermelhas com estrelinhas do PT. O crime é esse, não tem outra versão a ser dada. Por enquanto, eu estava conversando ontem com o filho do Marcelo e o local que foi feito o evento é afastado de qualquer lugar, demora 150 metros para chegar, não tem nada ao fundo, quer dizer, esse cara foi lá com um intuito que era fazer briga, matar, coisa do tipo. E vou te falar mais, Marilu, se o Marcelo não faz o disparo nele e age em legítima defesa, eu acho que ele ia matar o restante da festa. É esse que é o outro ponto que tem que ser analisado. Então, o porquê que um agente penitenciário lotado na cidade de Catanduvas, que a gente está buscando informações, ele não é lotado em Foz do Iguaçu, não tem poço federal em Foz do Iguaçu, estava naquele local e foi até a festa. Acho que essa é a principal pergunta que a gente tem que fazer. Qual que é o motivo desse cara estar lá? Exato. Agora, como é que você viu também, né, Arilson, a fala, né, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, ele pediu para os dois, segundo ele, dois líderes, o Lula e o Bolsonaro pediu a responsabilidade, né, para que tenha responsabilidade para conter os seus militantes. Como é que você, como é que, quando eu vi, eu falei, poxa, mas o do Bolsonaro, enfim, a pessoa que matou era bolsonarista, não era petista. E ele está chamando o Lula também, né, para conter os militantes. Como é que você viu também esse depoimento? A gente vê com pena, né, uma pessoa que preside o Senado da República ter uma interpretação da realidade política dessa forma, ousar essa forma de mediação numa coisa tão séria como essa. Olha, a gente não tem, Marilô, dois lados que incentivam a violência. Eu vou dar um exemplo, né, um fala de arma, o outro fala de livro. Um fala de matar e o outro fala de amor. Você tem que pedir o quê? Você tem que pedir para que o outro candidato tenha bandeiras próximas pessoas que falam de amor, que falam de livro e que tirem o objeto da violência do discurso. Ou você acha que é o livro que está matando as pessoas. Eu não vejo sair bala e pólvora de livro. Eu não vejo ninguém que fala de amor entrar numa festa de aniversário e querer matar os outros ou jogar bomba em eventos dos outros. Então, o Rodrigo Pachet, com todo o respeito, está totalmente equivocado, está querendo fazer média e isso não é hora de média, não. Isso é hora de colocar as coisas às claras. Estão morrendo pessoas e o cenário pode ser piorado. O que pode acontecer pode ser pior ainda porque pode ter um aumento muito grande de casos e até um descontrole por conta das forças de segurança. Então, o Rodrigo Pacheco tem que ter uma postura de presidente do cenário. Pedir investigação, falar que esse ambiente de violência precisa ser paralisado, que incentivo de violência não é tema político e coisa do tipo. Eu vi e lastimo muito que ele possa ter feito essa fala no momento que o Brasil precisa tanto da verdade. E, Anilson, só para a gente terminar, a gente tem várias manifestações aqui nos chats e existe a preocupação também das pessoas em relação a ir para as ruas. Mas é a partir das ruas que, na realidade, o Partido dos Trabalhadores, a coligação, todos os partidos que estão aí envolvendo, abraçando o presidente Lula, o candidato, o pré-candidato Lula, é a partir desse momento, a partir da rua, que haverá o fortalecimento, na sua opinião, Anilson? Eu acho que sim. Eu acho que a rua sempre esteve presente nos momentos mais marcantes da história do país. Várias coisas positivas para o país aconteceram dos movimentos de rua. Aliás, a democracia prega a liberdade de expressão em qualquer lugar. E a rua é um objeto público, por isso ela foi encarada como local de manifestação, assim como a rua, as praças e coisas mais. Então, eu acredito que esse fato é claro que cria um ambiente um pouco de insegurança, mas eu acho que ele não vai se tornar impeditivo da gente ter movimentos nas ruas e esses movimentos aumentarem. Até porque eu acho que muita gente na rua, na minha avaliação, inibe fatos como esse. na minha avaliação. Até porque cria-se um condão de muita gente, cria-se um volume muito grande e pode até inibir o contrário disso. Veja bem, eu não estou afirmando, mas esse caso, a pessoa agiu porque ela foi no local, viu que tinha poucas pessoas e era um local mais reservado. Eu acho que isso, no meio de multidão, não é... eu não sou profissional da segurança, não entendo muito, mas vejo que na rua o ambiente é menos favorecido com esse tipo de atitude. Exato, e de qualquer forma, qualquer ataque que haja, é preciso a investigação e que responsabilidades sejam realmente assumidas. É preciso muita investigação e punição também, né, Arilson? Claro. Se ficar sem punição, existe aí uma brecha ainda. Já vem, Marilu, precisa da elucidação, né, dos crimes e a punição dos culpados. É o primeiro ponto. De quem que é a responsabilidade? Do Estado. O Estado é responsável para garantir a segurança, para garantir o ambiente democrático, então o Estado tem que garantir que a gente tenha as coisas no curso normal. Caso o Estado se negue a fazer isso ou não faça isso, o Estado está tendo um lado, porque está tendo dois lados, um que não quer a normalidade e um lado que quer a normalidade. O papel do Estado é primar pela normalidade, se o Estado não faz isso é porque ele também tem um objeto político um lado. Então a gente vai descobrir agora nesse processo todo de que lado, né, o Estado tem que estar no estado neutro do processo, obviamente, mas ele tem que primar para que a gente tenha a normalidade, o direito das pessoas estarem nas ruas usando a camisa vermelha, azul, amarela, lilás, roxa, branca, não importa. O que a gente não pode ter é um ambiente que as pessoas sejam obrigadas a usar uma cor por medo da arma, da violência, da bala, do tiro, da metralhada, da granada e coisa do tipo. Arilson, a gente agradece aqui a sua participação, muitíssimo obrigada, um forte abraço para você, a gente continua conversando para saber exatamente a investigação aí, diretamente aí no Paraná e se federalizar, vocês com certeza estarão aí totalmente envolvidos nessa investigação, a gente volta a se falar, tá bem, Arilson? Muito obrigada e um forte abraço. Marilu, eu que agradeço a oportunidade e espero que Deus de verdade toque o coração dessas pessoas. Não adianta ter Deus no discurso, na boca, não ter nem na cabeça e nem no coração. Obrigado, querida. Valeu. Obrigada. Um forte abraço para você. A gente conversou aqui com Arilson Quiorato, deputado estadual e presidente regional do Partido dos Trabalhadores do Paraná. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual